E após duas tentativas frustradas, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou ontem que o Brasil não deve realizar novos leilões para importar arroz. André Anelli. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo não vê, nesse momento, necessidade de realizar um novo leilão para a compra de arroz importado, porque os preços do produto já voltaram a cair após uma alta relacionada às enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado é responsável por produzir 70% do arroz consumido no Brasil, mas não sofreu quebra de safra significativa, mesmo com as tragédias climáticas dos últimos meses. Apesar desse resultado, o ministro da Agricultura afirmou que o edital para um novo leilão está pronto, e se houver uma nova alta de preços, a oferta de compra pode ser retomada. Em relação aos preços ao consumidor, o ministro destacou ainda que já é possível encontrar arroz nas embalagens de 5 quilos por menos de R$ 20,00 em algumas praças, mas que a média é de R$ 23,00 a R$ 27,00. Para manter esses preços no mesmo patamar, o governo promete apoiar a produção de 1 milhão de toneladas de arroz por meio de um programa de contratos de opções públicas. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a medida vai garantir um preço mínimo ao produtor. Hoje estavam aqui os arroizeiros do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter uma reunião à tarde com eles, que eles vão apresentar as sugestões. Mas, em última instância, quem vai decidir sobre todas as medidas será o presidente Lula. Uma coisa que ele já decidiu é que nós vamos lançar a mão dos contratos de opção. Isso é, você diz ao produtor, se você produzir, eu vou pagar tanto. E se ele não conseguir aquele preço, nós vamos comprar o arroz dele. Então, nós vamos lançar a mão dos contratos de opção. O edital do leilão está pronto e nós vamos levar essa decisão para quem deva tomar o que é o presidente Lula, toma. Os acenos aos produtores de arroz acontecem depois do leilão para a compra internacional do produto, que foi feito no mês passado. A licitação teve críticas de produtores rurais brasileiros, que afirmavam não haver necessidade do governo realizar as importações. Mesmo assim, o executivo seguiu adiante e, logo depois, acabou se deparando com a necessidade de anular o leilão, devido a questionamento sobre a capacidade técnica e financeira das empresas vencedoras. De Brasília, André Anelli. Obrigado. Obrigado.